A todos e a todas, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço também a disponibilidade da coordenação do evento também, trocar o meu horário da comunicação. Então, eu sou doutoranda aqui da casa, sou orientada pelo professor Nicola Salvatore e o meu trabalho de doutorado, ele investiga um pouquinho da relação corpo e alma na obra A Trindade, do Agostinho. Então, eu trouxe aqui não toda a discussão que eu tenho na tese, mas uma parte dela que é a parte que fala do corpo, porque a gente encontra muitos estudos sobre o Agostinho em relação à alma, porque a alma é a fonte da racionalidade, é a alma que pode encontrar as verdades eternas que estão em Deus e tudo mais. E, às vezes, o corpo é um pouquinho deixado de lado. Então, eu recuperei aqui, fiz alguns recortes e recuperei um pouquinho algumas formas com que Agostinho trabalha com a noção de corpo. Ali no resumo saiu errado, não são as propriedades dos corpos, mas são as propriedades do corpo, porque está falando do corpo humano. O corpo humano, então, que unido a essa alma formaria o ser humano. Agostinho não entende o ser humano só como uma alma, como os neoplatônicos vão entender antes dele, do corpo. Ah, sim. Vão entender o corpo, então, como algo que aprisiona a alma. Agostinho não entende dessa forma, ele entende que o corpo e a alma, juntos, somados, eles formam o ser humano. Então, o trabalho proposto pretende analisar as funções do corpo que se dependem da obra de Agostinho de Ipona. Esboçamos aqui três dimensões do corpo que o referido filósofo aborda em obras como Comentário ao Gênesis, A Trindade e A Doutrina Cristã. Bom, outras obras, a gente tem informações sobre o corpo em outras obras do Agostinho, mas essas três ele trabalha diretamente e são três obras da maturidade. Então, aqui, o Agostinho está sendo muito mais influenciado pelos dogmas e pela religião cristã do que as influências filosóficas que ele traz lá do estoicismo, do neoplatonismo e tudo mais. Do próprio maniqueísmo, né, que depois ele se afastou. Então, as dimensões do corpo que eu pretendo trabalhar aqui são a estrutura biológica do corpo e a origem do corpo, a constituição da sensação nas trindades do corpo e a relação harmônica entre corpo e alma, ou que pretende ser harmônica na sua origem, né? Pela influência neoplatônica, meio pelo qual Agostinho conheceu a filosofia platônica, para qual o corpo é uma prisão da alma, algumas interpretações equivocadas da concepção de corporeidade ou materialidade desse filósofo podem surgir. Assim, se faz necessária uma análise cuidadosa de sua obra, onde veremos que a influência cristã, pouco a pouco, se sobressai frente aos demais. Então, a gente vai ver que, com o passar do tempo, Agostinho, ele vai tendo uma visão cada vez mais positiva a respeito do corpo e da materialidade como um todo, né? Quando ele começa a se afastar um pouquinho dessa influência neoplatônica. Categorizando, né? O que é um corpo? E isso eu trago como informações que a gente pode encontrar em várias obras do Agostinho, não só naquelas que eu citei no início, mas também, por exemplo, no Mestre, né? O Demagistro, Contra os Acadêmicos, enfim, outras obras, inclusive, do início do seu período como filósofo. Então, primeiro, o corpo é uma substância material, tridimensional, que ocupa lugar no espaço. Todo corpo pode ser dividido em partes menores, onde cada corpo dividido não perde sua propriedade de corpo. Por isso que ele vai dizer que o corpo, ele é uma substância composta, ao contrário da alma, que é uma substância simples, né? Porque ele é formado por diversas partes. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Todo corpo pode ser mensurável. E é que, sim, necessariamente, essas qualidades são exclusivas do corpo, né? Todo corpo contém, necessariamente, cor e forma. Se a gente quisesse deixar mais completo, cor, forma e textura. O corpo e a sua origem. Então, aqui é uma abordagem ancorada lá no comentário ao Gênesis. Na obra sobre o Gênesis, ao analisar o primeiro livro da Bíblia, Agostinho entende que o corpo foi criado por Deus, ainda em três etapas, como ele entende a criação como um todo, né? No início, quando cria, o ser cria uma matéria sem ordem. Depois, quando chama essa matéria à sua formalidade, concede formas às coisas. E, depois, coloca essas coisas para se desenvolverem no determinado tempo, né? Então, aí, a gente tem uma primeira noção, uma primeira conclusão, assim, do que é o corpo, né? O corpo, ele também é uma criatura de Deus, para Agostinho. Ainda em Sobre o Gênesis, Agostinho diz que o cérebro possui três ventrículos, né? Então, um no rosto, que é o responsável por sentir, digamos assim, tudo o que acontece com o corpo. Então, todas as sensações, toda a sensibilidade, todas as percepções, elas vêm, são responsabilidade desse primeiro ventrículo. O outro, junto ao pescoço, que ele está falando aqui da medula espinhal, que é responsável pelos movimentos, e um ventrículo que está no meio, que é responsável pela memória. Então, ele diz também que pela medula espinhal, saem pequenas ramificações que são preenchidas com o ar. É esse ar que, pela mente, movimenta o corpo ou sente o que o corpo passa. Então, aqui, a gente pode dizer que ele está falando, numa linguagem mais contemporânea, do sistema nervoso. Essas pequenas tubulações que são preenchidas de ar, e é esse ar que ele vai dizer que a alma percebe quando sofre algum tipo de alteração. Então, se produz a sensibilidade. Odeile aponta que Agostinho segue o pensamento de médicos e filósofos de sua época, ou que vieram antes dele, né? Como é o caso de Herófilos, né? Que é considerado o primeiro fisiologista, o primeiro anatomista da humanidade. Ao considerar que a alma agita um meio fino e material, e que este anima todo o corpo, né? E as ações, os sentidos. O ouvido, por exemplo, em sua compreensão, tinha uma espécie de ar que, movido pela alma, move o corpo. Então, a alma, ela não move o corpo diretamente. Ela move um meio, um elemento, pelo qual, né? Esse elemento é que vai dar um movimento ao corpo. Nesse caso, a alma não movimenta diretamente o corpo. Antes, o faz pelo intermédio de algo que está no corpo, mas que é um elemento à parte desse. Então, aqui eu trago um recorte. Opa, não passei. Eu trago um recorte desse texto do Gerard Odeile, que ele diz o seguinte. Agostinho aceitou que são os nervos sensoriais que transmitem estímulos e que os transmitem ao cérebro, ao qual estão ligados e de onde se originam. Finos, tipo tubulações de passagem, levam da parte central do cérebro para a parte externa, a superfície do corpo e os vários órgãos dos sentidos. No caso do tato, canais especialmente finos. Percorrem a região cervical e medula espinhal para todas as partes do corpo. Assim, a razão pela qual não sentimos certas ações em nossos corpos, essa passagem é bem interessante, como quando cortamos cabelos ou unhas, é que essas substâncias corporais são relativamente impermeáveis, devido ao fato de conterem menos ar do que outras partes mais rarefeitas do corpo, para que não permitam que ocorra o contramovimento sensorial essencial. Então, o que ele está dizendo? Existem partes do corpo onde essas ramificações, essas tubulações de ar não passam. E aí a alma tem uma dificuldade em sentir o que se passa com elas. Ali até o caso do exemplo. Quando cortamos o cabelo ou as unhas, a gente não sente nada. Bom, a segunda noção, então, a segunda parte em que o corpo aparece na obra do Agostinho, está lá na Trindade, nos livros 11, 12 e 13. Ele vai falar, então, do corpo no sentido da sua função de sensibilidade. É interessante lembrar que Agostinho, ele é um filósofo cristão, então, ele entende que o corpo e tudo que existe é criatura de Deus, enquanto criatura, ele carrega um vestígio do seu Criador, e por isso que ele vai tentar encontrar esse vestígio em forma de trindades, então, ele enxerga o mundo através de trindades. E ele vai falar, então, das trindades da alma, as trindades da alma e também das trindades do corpo. Então, a primeira trindade que ele localiza no corpo, em termos de sensibilidade, ele fala que é o objeto visto, o objeto pelo qual o corpo está vendo. ele utiliza muito o exemplo do sentido da visão. Mas ele fala, então, do objeto que a visão está vendo, o órgão da visão propriamente dito, e a vontade que direciona o olhar e mantém a atenção da alma. Então, ele centraliza aí essa primeira trindade do corpo. O objeto visto, o órgão que vê, e a vontade, que é um elemento propriamente da alma. Que é ela quem vai direcionar o olhar e a atenção da alma para aquilo que o corpo, através do corpo, a gente pode ver. Então, o corpo aí, no caso, ele vai ter uma função de ponte, digamos assim, entre a alma e o mundo que está externo ao indivíduo. Depois, ele reelabora, aprimora essa primeira trindade do corpo e vai falar que se forma, então, depois da sensibilidade, se forma uma nova trindade, que ele chama de vontade, o olhar da alma, ou pensamento e memória. Então, ele diz o seguinte, uma vez que você vê um objeto, essa imagem, ela passa a habitar a memória em forma de representação do objeto. e toda vez que a vontade querer olhar novamente para essa representação, então, existe um olhar dentro da alma que vai acessar ou que vai buscar essa representação dentro da memória. Isso é propriamente o pensamento, esse olhar da alma é entendido como um pensamento. Então, aí se forma uma segunda trindade do corpo. Ele analisa se essas duas trindades, aqui o trabalho do Agostinho, ele é exigético. Lá na Bíblia diz que, então, que o ser humano é feito a imagem e semelhança de Deus. Então, ele quer entender qual é a parte do ser humano que é feito a imagem e semelhança, se é a alma ou se é o corpo. Então, ele analisa primeiro uma trindade na alma e depois ele analisa uma trindade no corpo. Ele percebe que a trindade do corpo é mais imperfeita em relação à trindade da alma. Então, portanto, para ele é a alma que é feita a imagem e semelhança de Deus. Então, como que o corpo vai se relacionar com a alma? Apesar do corpo, então, ele não formar uma trindade perfeita, como Agostinho entende, ele faz importantes considerações sobre o corpo humano, sobre o corpo humano, mas também de todo o status que a matéria ocupa. Os corpos criados por Deus também compartilham do ser, como lembra Costa, que não sou eu, é o professor Marcos Roberto Costa. A diferença entre corpo e alma é ontológica, mas não em termos de maldade ou bondade. Então, se a gente for parar para pensar, as influências filosóficas que o Agostinho recebeu, principalmente do neoplatonismo, entende que o corpo, o Plotino chega a dizer que o corpo é uma prisão para a alma, que a alma tem que se libertar do corpo para poder viver melhor, enfim. Agostinho não entende nesse sentido. Para ele, o corpo também é uma substância boa, assim como a alma, porém, existe uma diferença entre os dois, entre o corpo e a alma, uma diferença que classifica a alma com um status um pouco acima do corpo. Aqui, eu trago a citação do professor Costa, que ele diz que a dualidade não é entre duas substâncias opostas ou antagônicas. A gente não está falando que corpo e alma, eles são contrários, eles são opostos. Uma boa e a outra, o outro é mal, como para o maniqueísmo ou o neoplatonismo. Mas entre duas substâncias distintas, eles são diferentes, porém, ambas boas, não obstante ser uma mais perfeita do que a outra. A essa dualidade hierárquica entre bom, superior e menos bom é uma condição natural, ou seja, ontologicamente, a alma é superior ao corpo. Aqui, eu trago algumas questões. Bom, como tem dois minutos, eu vou dar uma resumida. É interessante porque, para o Agostinho, não é o corpo que conduz a alma ao pecado ou ao erro, enfim, ao engano, como depois, mais tarde, o próprio Descartes vai falar lá na Modernidade. Não é a materialidade, não é o corpo que conduz a alma ao erro. É o contrário. Como a alma é dedicada a governar o corpo, quando o corpo se engana ou erra ou comete um pecado, antes disso, foi a alma que cometeu esse pecado e conduziu o corpo de uma forma má, de uma forma ruim. Então, essa é uma questão que eu acho bastante importante. Outra questão também. Como que deve ser essa relação entre corpo e alma, então, para ela ser harmônica? O Agostinho fala, lá na Doutrina Cristã, que a gente deveria... O que deveria mediar o nosso contato com as coisas do mundo seria aquilo que ele chama de uma relação utifrui, utilização e fruição. Então, ele diz que tem coisas que são feitas para utilizar e coisas que são feitas para fruir. O corpo, ele tem um valor, ele é um bem, se a gente for parar para pensar a própria polêmica ali com os maniqueístas, que Agostinho tem com os maniqueístas, de que existe tudo que Deus faz é bom. Então, o corpo também está inserido nesse contexto. Apesar de todas as coisas serem boas, existem coisas que são feitas para serem utilizadas ou interpretadas como um meio, uma ponta e para chegar a algo que a gente possa fruir, para chegar a algo que a gente possa ter um gozo por ela e não tê-la por um outro motivo. Então, ele fala o seguinte, o corpo, ele faz parte desse tipo de... Esse é o tipo de relação que a gente tem que ter com o corpo. A alma precisa cuidar do corpo, a alma precisa preservar o corpo, porque é o destino dela ligado a isso. E por quê? Não cuidar do corpo pelo corpo, mas cuidar do corpo porque ele é um meio também para que a alma possa raciocinar melhor, para que a alma possa desenvolver as suas atividades intelectuais sem erros, vamos dizer assim. Então, algumas conclusões que a gente chega, então, a partir desse caminho. O corpo é uma obra de Deus, portanto é bom. O corpo tem uma função essencial, que é fazer a alma sentir, perceber e agir o mundo material ao qual ela está. O que acontece com o corpo não é de responsabilidade dele, mas da alma. A alma é destinada a governar bem o corpo, cuidar da sua ponte para o mundo. Apesar de ser um bem, o corpo é um bem inferior à alma, pois ela pode alcançar a verdade incomutável. Através desse esforço da alma é que o corpo pode também tornar-se eterno e imutável. Digamos assim, a alma tem uma maior responsabilidade em conduzir o indivíduo do que o corpo. E quando o ser humano erra, vamos dizer assim, ou se engana, isso é muito mais uma responsabilidade da alma do que o corpo propriamente dito. É isso. Obrigada. Então, muito obrigado, Daiane, pela apresentação. Agora a gente abre para cinco minutos de perguntas. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, Daiane, parabéns pela apresentação. Que bom que você conseguiu ver. Bom, eu vou ser muito breve. Eu não sou versado em filosofia medieval, mas, embora isso, tem uma coisa que você falou ali na primeira metade da tua fala, que tu disse o seguinte, o corpo pode ser dividido sem perder a sua propriedade de corpo. E eu fiquei muito curioso como é que funciona essa tua ontologia aí, se existe alguma unidade última do corpo, enfim, como é que é essa tua ontologia que você divide e ainda assim você tem a essência do corpo. Posso responder já? Na verdade, o Agostinho diz o seguinte, um corpo, quando ele é seccionado em partes menores, as partes menores, elas continuam sendo um corpo. não que ele continue sendo o mesmo corpo de antes, não que ele tenha a mesma identidade de antes, isso não. Mas ele pode continuar sendo caracterizado como um corpo porque ele continua sendo tridimensional, ele continua ocupando um lugar no espaço, ele continua tendo um volume. Então, nesse sentido, ele pode ser ainda considerado como um corpo. Agora, claro, não com a mesma identidade, não sendo o mesmo ser, digamos assim, que ele era antes. Então, por exemplo, quando eu consigo unir uma quantidade de letras que fazem sentido, eu formo uma palavra. Se eu desassocio essas letras, elas continuam sendo letras, elas continuam tendo um significado próprio. depois, quando eu junto, eu posso formar coisas novas. É mais ou menos isso. Você, as partes seccionadas, continuam sendo corpos, mas não o mesmo corpo que era antes. Não sei se responde. Mais alguma pergunta? Bom, então eu agradeço novamente pela apresentação. Tchau. Tchau.